Olha Edmundo, eu vou colocar umas mensagens, cara, é só procurar aqui rapidinho no chat e já é o que mais aparece, certo? Torcedores vascaínos com assim, Edmundo, 777 foi uma furada, o Bruno, 777 não tem dinheiro, safada, safada, falida, o Helter, 777 falida, Luciano Almeida, 777, carioca não tem dinheiro, o Gil está falando que o Edu está espumando no canal dele, eu mandei mensagem para ele, eu conversei muito com ele ontem, a preocupação é muito grande dele e outros canais do Vasco, atenção vascaínos, o Vasco Connection, o pessoal está muito preocupado, eu confesso que eu não vi o vídeo, viu Gil, do Edu, mas ele estava muito nervoso e preocupado, depois eu vou ver, eu até perguntei para ele se ele quiser entrar no final da live aqui para conversar com a gente, para falar um pouco o que ele está sentindo, o Tiagão ainda, estou tão revoltado que deixei de seguir todos os canais do Vasco, fiquei só no mundo do Ed e do Gui, valeu Tiagão, mas vamos ter calma, eu sei que é difícil, mas olha, eu vou, pode falar, não, eu queria dizer cara, que a instituição, ela não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com essa história, mais uma vez a gente tem que falar dos personagens, eu não acredito que o Jorge Salgado, o Cabeto, o Osório, o Duque Estrada, eu não acredito que eles tenham deixado se levar, serem enganados por essa safra, é público notório, que o Vasco estava com dificuldades financeiras para pagar os salários e tudo, e aí foi feito um aporte de cerca de 70 milhões e se a safra não fosse aprovada, isso entraria como um empréstimo, e aí cara, parece, parecia a salvação da lavoura, parecia o melhor caminho a ser tomado, mas acho que quando eles anunciam o CEO, o diretor de futebol, já deixa uma pulga atrás da orelha, porque são pessoas, na minha modesta opinião, completamente despreparadas, ou pelo menos sem autonomia para tal, para poder, eu sou o CEO, mas eu não tenho autonomia para contratar ninguém, no máximo eu consigo indicar, porque conheço futebol brasileiro e falo português, me parece que é isso, porque tem coisas absurdas, e essa do Júnior Russo é gigantesca, porque é um jogador que deveria estar muito feliz de estar assinando com o Vasco da Gama, de voltar ao futebol brasileiro numa das maiores vitrines do mundo, porque ele estava no Orlando City, nem estava sendo tão aproveitado lá, e aí esse acerto não acontece porque há uma omissão, não sei se a palavra é essa, eu não sou muito bom com as palavras não, Gui, mas há uma omissão muito grande dessa diretoria do Vasco, consequentemente, da 7-7, 7, e acho que é por isso que eu tenho pavor desse, adoro o número 7, mas quando fala 7, 3 vezes, parece que é 7-1, sabe, me apavora um pouco, mas a gente tem que entender que isso são atitudes de pessoas, não é da instituição, tá gente, o Vasco vai continuar intacto, gigante, e se não for com essa SAF, será com outras, se não for com a SAF, vai ser com uma ótima administração, mas eu tenho certeza absoluta que o Vasco vai dar a volta por cima disso tudo. Adivanda Magalhães, Oliveira, sou fã Edmundo, só faço uma ressalva, a pior coisa que você fez foi criando a Mais Vasco, depois que esse grupo político entrou no Vasco, todas as eleições foram judicializadas, o Adivando mandou. Primeiro Adivando Magalhães, Oliveira, primeiro que eu nunca fiz parte da Mais Vasco, a minha chapa se chamava sempre Vasco, eu sei que é muito difícil provar o que eu vou dizer agora, mas o nosso grupo ele era formado de gigantescos vascaínos, com grana, com muita grana, influência no mercado, pessoas que só queriam o bem do Vasco. Eu acho que você tem razão, judicializar as eleições criou no torcedor uma desconfiança muito grande, mas, por exemplo, no caso da Urna 7, era super necessário se judicializar, porque existia um verdadeiro mensalão dentro do Vasco da Gama, e isso foi provado graças a judicialização. Eu não faço mais parte do processo eleitoral do Vasco, mas não vou me calar e vou sempre dizer o que eu acho certo ou errado, goste vocês ou não. Por quê? Depois que eu comecei a entender da parte política, a minha decepção foi tão grande que hoje eu tenho certeza absoluta quem levou o Vasco ao momento que está hoje, dívida de 700 milhões quando o clube arrecada mais do que gasta, ou mais do que deveria gastar.